Galera, se já conhece a Play Shop Games, o site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein jovens? Então não perde tempo não, corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E hoje galera, eu decidi trazer pra vocês um vídeo bastante complexo e mega detalhado Sobre todas as informações de The Last of Us Part 2 Eu sei que muitos de vocês devem ter pensado Pô velho, será que o Spirlandelli não vai trazer nada sobre The Last of Us Part 2? Muito pelo contrário, meus queridos Jamais eu vou esquecer de manter vocês antenados sobre essa obra de arte maravilhosa Mas aqui é diferente, cês tá ligado, né? Eu demorei um pouquinho porque tô atualizando informações sobre o game, né? Quase que diariamente e pesquisando tudo certinho pra trazer completamente tudo Pelo menos, né? O que foi mostrado do game E claro, coisas que talvez você nem percebeu em todos esses trailers divulgados Jogabilidade, né? O tamanho do mapa E várias novidades que vão tá presente no segundo jogo Então fique ligado porque o Antes de Comprar de hoje É repleto de detalhes e informações cruciais de The Last of Us Part 2 O que é que você está fazendo aqui? Você acha que eu vou deixar você fazer isso de sua própria? Primeiramente é hora da gente falar, né? Sobre a data de lançamento do game e as edições que vai sair The Last of Us 2 vai contar com várias versões de lançamento, galera E lógico, a gente sabe, né? Que pelo menos no Brasil elas são bem limitadas Mas aqui é pra gente ficar mais antenados, mais a par do que a gente ganha Adquirindo uma certa versão Lembrando que eu tô baseando os preços no dólar atual E até lá, né? Sem dúvidas a parada pode mudar No caso, se você encomendar o The Last of Us Part 2 antes do lançamento Você recebe dois itens no jogo Que é um upgrade, né? De capacidade de munição E um manual de treinamento de criação, né? Quando o jogo for lançado Se você comprar, né? Antecipadamente a edição Standard Ou a edição Deluxe na Playstation Store Que no caso aí seria digital, né? Você recebe um avatar na PSN com a tatuagem da Ellen A edição Standard vai ter um custo aproximado de R$240 Enquanto a edição Deluxe pode chegar até os R$280 Logo depois, galera, a gente tem aí a edição especial de lançamento do game Essa edição vai contar com o jogo base E todos aqueles bônus da edição anterior que eu falei Mas além disso, essa edição vai ter um Steelbook colecionável Um mini livro de arte de 48 páginas do Dark Horse Um tema dinâmico pro Playstation 4 E mais seis avatares da PSN Essa edição chega aproximadamente aí nos R$300 de custo E claro, pra quem tá afim de gastar uma graninha Tem aí a edição dos colecionadores Que por sinal, pode acreditar, jovens Não é a versão mais completa Entretanto, né? Essa versão tem bons itens físicos Que pra ser mais específico Seria todos aqueles itens das versões anteriores que eu citei Mais uma estátua da Ellen de tamanho 12 Uma réplica de tamanho natural da pulseira da Ellen Um conjunto de seis pinos de esmalte Cópia da arte, né? Da litografia do jogo E um conjunto de cinco adesivos Isso é questões físicas, tá galera? Lembrando que tem toda aquela questão, né? De seis avatares, temas dinâmicos E tudo mais A edição de colecionador vai custar aproximadamente aí uns 170 dólares E se você quiser, você pode também adquirir ela Falando agora da lendária, né? Ellie Edition Que é uma edição exclusiva da Ellie E que por sinal, é a edição mais completa de lançamento Do The Last of Us Part 2 Nessa edição, a gente tem uma porrada de coisa, galera Resumindo, né? Tudo aquilo que eu falei nas edições anteriores Além disso, uma mochila em tamanho real Que é a mesma mochila que a Ellie tem nas costas no game Além disso, um disco de vinil, né? Com sete músicas originais do jogo E um caminho bordado da logo do jogo A Ellie Edition, né? É de longe a mais cara, galera Custando aí aproximadamente 230 dólares Que se a gente for analisar, passa dos mil reais Dito isso, é óbvio, né? Que versões como essa Acaba muito rápido Afinal de contas, elas fazem aí pouquíssimas cópias Então se você tiver interessado Já dá uma pesquisada pra não perder nada O que você está fazendo, garoto? Você realmente vai passar com isso? Eu vou encontrar E eu vou matar Cada última de elas Talvez a coisa principal, né? Que deixa a gente mais empolgado No The Last of Us Parte 2 É a sua história, né galera? Afinal de contas, a gente quer saber, né? Como que vai continuar a parada Cinco anos depois do primeiro jogo E cinco anos depois, né? Do surto de Cordyceps Ellie agora está com 19 anos, né? E a nossa última lembrança É onde a gente deixou ela e o Joel No final do primeiro jogo Que foi no condado de Jackson, né? Ou no assentamento do Tommy Pra ser mais específico The Last of Us Parte 2, né? Começa durante o inverno Quando Ellie sai com a Dina, né? Que por enquanto é a sua amiga íntima nessa parte E a intenção aqui É a busca de suprimentos E coisas relacionadas à sobrevivência do grupo Logo depois, né? Infelizmente as duas são emboscadas Por um grupo desconhecido de pessoas Então acontece uma coisa muito ruim Sobre a qual essa coisa não aparece no trailer, né? Apesar de eu apostar demais na teoria De que eles mataram a Dina Porque no início a gente vê as duas juntas E no resto do trailer todo A Dina não aparece mais E a Ellie fica muito, muito triste Enfim, galera Pelo que a empresa disse O The Last of Us Parte 2 Ele vai ser totalmente focado no ódio da Ellie, né? E na sede de vingança incansável dela Algo que é totalmente contrário do primeiro jogo, né? Afinal de contas A gente via toda uma história de carinho e amor do Joel Sobre os cuidados da Ellie A questão é o seguinte, galera A Ellie então vai estar sedenta por sangue, né? E a dúvida Até onde ela está disposta para se vingar do que aconteceu? Eu estou muito, muito curioso para saber disso Eu sei que muitos de vocês, né? Estão se perguntando por que da demora do Joel Aparecer nos trailers de The Last of Us Parte 2 Sinceramente, eu também fiquei bastante curioso Mas pelo que parece, né? Em uma notícia recente da NogDog A relação entre ele e a Ellie, né? Não está nada legal Essa treta entre os dois, né? Aconteceu por causa de uma parada Que rolou ainda no primeiro The Last of Us E que pelo que parece Deixou a Ellie bastante chateada com ele Honestamente, eu não sei ao certo, galera Mas tem uma coisa muito interessante No finalzinho do primeiro jogo Que eles falam, né? Sobre os vagalumes E se tudo o que Joel disse sobre eles É realmente verdade Então, ele fala que jura que é verdade para a Ellie, né? Será que ele mentiu sobre isso? Enfim, velho Eu estou muito ansioso Para saber de toda essa questão Promete para mim Que tudo o que você disse sobre os vagalumes É verdade Eu juro The Last of Us pode não ser, né? Tecnicamente um jogo furtivo Mas o furtivo ainda é uma grande parte, né? Do seu ciclo Segue-se então, né? Que a Nauvdog, né? Gostaria de fazer melhorias nessa área Com uma sequência E com The Last of Us Part 2, né? Foi exatamente isso que eles fizeram A inteligência artificial inimiga, né? Pelo que parece Recebeu um impulso gigante Enquanto opções aí de movimento adicionais para Ellie, né? E áreas maiores e mais verticais Também significam Que a furtividade vai se tornar ainda mais dinâmica Então, claro, galera A gente vai analisar cada detalhe Dessas melhorias individuais Uma por uma Aqui no vídeo A gente vai analisar Começando pela próxima melhoria individual, como eu falei, né, a gente vai ter a grande e incrível melhora de inteligência artificial inimiga, galera. The Destiny of Us, né, ele pode ser amplamente considerado como um dos melhores jogos de todos os tempos, mas se você pensa que não, ele já ouviu muita crítica, tá? Principalmente pela inteligência artificial, não só inimiga, mas também dos companheiros que a gente tinha no decorrer da jogatina. E eu tenho certeza que você já se pegou, né, no momento de tentar ficar no stealth, quietinho lá agachado, e de repente a Ellie sai correndo descontrolada do nada, chamando a atenção do monte de instalador. Pois é, isso é resultado de uma inteligência artificial fraca comparada, né, ao que a gente vai ver nesse segundo título. Com The Last of Us Parte 2, parece que a NogDog resolveu esses problemas com os desenvolvedores aí, alegando que revisaram completamente a EA do jogo. Os inimigos agora, né, vão ser muito mais difíceis de se aproximar, eles vão se comunicar entre si aí, muito melhor, né, pra trabalharem juntos, enquanto aí os personagens companheiros também vai seguir essa mesma regra da furtividade e tentar permanecer aí ocultos no ambiente pra evitar serem detectados também. Pois é, mano, não é só você que vai tentar ficar se escondendo não, viu? Os inimigos também vão usar essa arte manha pra tentar sair da sua visão. Com The Last of Us Parte 2 colocando, né, os jogadores no lugar de Ellie como protagonista jogável principal, em vez do Joel, os desenvolvedores também, né, tão alterando aí os aspectos da jogabilidade de acordo. Ellie é muito mais ágil, né, e móvel do que o Joel, e como tal, né, durante o jogo, tem mais opções de movimentos. Ela pode escorregar pelas rachaduras nas paredes, né, e no ambiente, além de que agora o personagem pode pular. Além do mais, galera, Ellie agora também pode se inclinar e rastejar no chão, né, embaixo de carros e pela grama alta, mas mesmo estando propensa, ela pode se virar, mirar e atirar em qualquer direção. E não é apenas com descrição, né, que The Last of Us Parte 2 oferece, né, aos jogadores aí mais opções de movimento. Agora também vai existir uma ação de esquiva dedicada que os jogadores podem usar durante o combate corpo a corpo. Pois é, galera, uma outra novidade incrível é que quando a Ellie for atingida por uma flecha, né, a sua mira e o seu movimento vão ser drasticamente afetados. E ela tem então que puxar fisicamente a flecha pra tentar arrancar do corpo dela. Uma outra melhoria, né, que eu achei maravilhosa nesse The Last of Us também é a mecânica, né, de durabilidade dos itens. Isso não vai tá mais presente nesse segundo título, tá? A parte 2 também tá introduzindo aí novos tipos de inimigos, dois dos quais foram revelados recentemente. Um deles, né, que tá todo mundo eufórico, é sobre os cachorros. Essa edição vai abalar grandiosamente a furtividade. E a parte ainda mais foda, galera, é que muitos personagens vão ter o seu melhor amigo ali do lado. E esses dogs aí vão poder rastrear o perfume da Ellie, né, o que significa que eles quase sempre vão saber onde que ela tá. A parte boa é que sim, dá pra distrair eles, né, com garrafas ou tijolos, mas ainda assim o faro aguçado dos dogs vai detectar facilmente onde a Ellie tá. E a parte principal que a Nogdog garantiu, galera, é que você não precisa se preocupar, tá? Se você não quiser matar os dogzinhos, não precisa. Você simplesmente pode passar por eles sem ser detectado, apesar de ser muito, muito mais difícil. Enquanto isso, também vimos aí pela primeira vez, né, um novo tipo de infecção chamado Shambler. É como uma fusão aí entre os estaladores e os inchados. Como os estaladores, né, esses Shamblers aqui também são cegos e rastreiam aí as presas através da ecolocalização, né, que seria por posição ou distância de objetos ou pessoas no caso. E com crescimentos aí de fungos em todo o seu corpo agindo como armaduras, eles podem sofrer muitas punições antes de cair. Eles também aí vão poder pulverizar nuvens mortais de esporos, né, sempre que forem atingidos. Ou quando você se aproximar demais ou até mesmo depois que eles morrerem. Bom, depois da gente ficar antenado sobre como vai ser essa parada de novos inimigos, galera, fiquem ligados, you, porque mero errozinho e o dog mastiga a garganta da Ellie. O segundo título da série também tá ficando maior que o seu antecessor em todos os aspectos, tá, galera? Mesmo em termos literais. Vai haver aqui áreas muito maiores do que antes, permitindo aí maior espaço pra gente poder explorar, né, mas mesmo nas seções de combate e furtividade, os terrenos em que Ellie se encontra são muito maiores. E não apenas vão ser maiores, né, como também serão mais verticais, permitindo, né, que a gente se movimente durante as seções furtivas pra permitir, né, um maior dinamismo. Mas dito isso, né, não espere o mundo aberto totalmente explorável. Mas mesmo assim, a liberdade de exploração no The Last of Us 2 vão ser totalmente incríveis, galera. De acordo com a NogDog, The Last of Us Part 2, né, apesar de não ter o mapa 100% aberto, ele vai conter aí níveis maiores e áreas menos intensas, né, que vão permitir que a gente explore o espaço do game por mais tempo. Entretanto, o game ainda continua com a sua experiência linear, guiada e artesanal. Mesmo que The Last of Us Part 2 não seja um jogo de mundo aberto, como eu falei pra vocês, ele ainda consegue ser enorme jovens. De acordo com a NogDog, é o maior jogo que eles já fizeram, tá, com os desenvolvedores aí dizendo que em termos de tamanho, né, escopo e ambição, supera em muito qualquer coisa que eles já trabalharam. E isso significa que o jogo também, né, vai ser muito mais longo do que você esperaria. Enquanto os desenvolvedores também aí deram garantias de que não vai ser apenas aí uma aventura aconchegante, né, de uma história bonita, mas sim, muito além do ritmo do primeiro jogo. Vendo tudo isso, galera, sabe o que eu fico imaginando? Imagina só Uncharted 1, 2, 3 e 4, que seja, né, e The Last of Us, o primeiro jogo. Tá, vocês parou pra pensar? Então pensa agora. Sabendo que o nível, né, desses jogos que eu falei tem uma liberdade incrível, imagina isso aqui, velho, que o projeto tá prometendo ser bem maior. É, jovens, de uma coisa eu sei, a NogDog nunca entregou um trabalho pro público que não fosse, né, reconhecimento de forma grandiosa. Embora a NogDog não tenha dado aí uma estimativa de quanto tempo o jogo vai demorar, eles disseram que as três horas que vários meios de comunicação aí tiveram, né, recentemente, né, de se exercitar, e a demo que vimos na E3 de 2018 juntos, representam uma pequena fração do jogo. Olha isso, mano. E ainda tem muito, muito mais que eles ainda não mostraram. E se você não sabe, o lançamento do jogo vai ser tão grande que vai ser vendido em dois discos Blu-ray. Vá, porra, o negócio realmente vai decolar. Olha quem decidiu nos juntar. Tudo bem. Vocês todos sabem o drill. Renda suas routes. Eliminar as pílulas no ambiente, né, e usá-las pra melhorar seu personagem ainda é uma coisa em The Last of Us Parte 2, mas isso foi expandido, né, de maneira bastante significativa. O upgrade de Ellie, né, oferece aí aos jogadores mais opções com árvores de habilidades dedicadas, abrangendo itens como furtividade, recursos de criação, melhorando a sua saúde, né, habilidades de combate e muito mais. Existem até várias opções dedicadas pra atualizar suas habilidades de arco e flecha. Você também pode até encontrar manuais de treinamento aí semelhantes ao primeiro jogo. E aqui, eles podem dar aí a Ellie, né, acesso a novas habilidades. A personalização de armas também sofreu algumas melhorias significativas. A gente ainda, né, vai usar peças encontradas no mundo do jogo pra poder personalizar nossas armas em bancadas. Mas aqui também, né, existe muito mais opções com itens como alcance, recuo e muito mais. Na verdade, galera, você pode até criar, né, silenciadores pras suas armas, que é uma habilidade, né, que você desbloqueia nas árvores de habilidades. Algo que ajuda demais, né, pra quem gosta de fazer o limpa na furtividade. Apesar disso, os silenciadores vão ser consumíveis. Falamos sobre o tamanho e o escopo do The Last of Us parte 2, mas aqui temos outra coisa, né, pra te dar uma ideia do quão ambicioso a NogDog diz que esse jogo é. É tão grande que eles decidiram aí cortar as facções, né, que é o modo multiplayer do primeiro jogo. De acordo com a NogDog, enquanto o desenvolvimento da parte 2 estava em andamento, suas ambições aí pro single player, né, e o multiplayer continuaram a crescer, né, até que eles perceberam que não podia se concentrar nos dois ao mesmo tempo e encaixá-los aí no mesmo jogo juntos, levando então a eles cortar totalmente o multiplayer do jogo. Dito isso, isso não significa, né, que o multiplayer se foi pra sempre. A NogDog disse que recentemente, né, em um comunicado no Twitter que embora o The Last of Us parte 2 não tenha multiplayer, a gente ainda pode ver os frutos do trabalho da equipe responsável pelo multiplayer em um futuro ainda não decidido. Então, pros fãs, né, de jogar online o The Last of Us, infelizmente, galera, nesse jogo não vai ter online. Ao contrário do que você ouviu, né, sobre os seus temas sombrios e muitas vezes perturbadores, The Last of Us 2 é um jogo que tem coração, pois é, João, mas literalmente, né, na verdade, vários deles. Em uma recente entrevista à Polygon, o co-diretor Anthony Newman revelou que a equipe da NogDog programou aí batimentos cardíacos em todos os personagens do jogo, incluindo a própria Ellen. Eu não tenho certeza se você notou, mas quando a Ellen corre, né, e se acomoda, ela meio que recupera o fôlego. O que acontece é que a Ellen agora, né, tem uma frequência cardíaca que oscila, né, de cima pra baixo, de baixo pra cima, sobe quando você corre, sobe quando você se envolve, sobe quando você sofre dano, né, e sobe também na presença de inimigos. Isso modula o raio de sons aí respiratórios que ela é capaz de produzir. Mas Ellen não é a única com frequência cardíaca ativa, como eu falei, tá, galera? De acordo com a NogDog também, os aliados e os inimigos da Ellen também vão reagir, né, e vão respirar aí de maneira diferente, dependendo de certas ações que ele estiver fazendo. Isso também vale para os infectados, ou seja, é mais uma camada de intensidade, né, a sangrenta e violenta jogabilidade do The Last of Us, já que a respiração ofegante da Ellen na presença de inimigos atrás dela só agrava a tensão do foco furtivo na hora do combate. Na maior parte de combate do jogo, a nossa dúvida de início, né, era a seguinte, quem que é esse povo, né, que a gente entra em combate toda hora? São sobreviventes? E o mais interessante é o trailer, né, que foi mostrado na Gamescom do ano passado, que tinha uma mulher aí sendo pendurada por um grupo de pessoas. E se vocês não sabem, galera, esse mesmo grupo é o mesmo grupo, né, responsável por causar a ira incontrolável da Ellen. Explicando um pouco melhor, galera, esse grupo, né, ou melhor dizendo, seita, são chamados aí de Serafitas. Todos os membros, né, dos Serafitas, eles compartilham certas características. Por exemplo, né, todos os membros masculinos têm rosto, né, e cabeça barbeados, enquanto todas as mulheres, né, usam os seus cabelos aí no mesmo estilo de coroa trançada. Além disso, todos os membros têm cicatrizes nas bochechas, tá? Quanto ao vestuário, né, homens e mulheres usam calças escuras, sapatos pretos e trench coats, né, escuros com capuz. E naquele trailer que foi mostrado na Gamescom, galera, eles penduram, né, como eu falei, uma mulher, né, e isso é um tipo de ritual pra eles, porque eles penduram as pessoas e estripam as pessoas, né, acreditando que elas estão aninhadas com o pecado. E a frase cortar as asas também tem um significado particular pros membros desse culto, porque ela é usada na presença, né, de não-membros a quem eles desejam prejudicar. Alguns membros Serafitas, né, parecem ter rótulos específicos pra alguns dos seus inimigos, como o lobo, pra pessoas como a Ellen. E demônios também pros infectados, além disso, eles chamam apóstatas, aqueles que são desertores. Quando eles estão no campo, né, eles usam técnicas específicas de asubio pra se comunicar a longas distâncias. Pois é, galera, o Serafitas é a engrenagem principal que a Ellie quer destruir com todas as suas forças. Beleza, então, galera, a gente sabe, né, que os Serafitas, eles são os inimigos número um da Ellie. Então, agora, eu te falo o seguinte. Quem que é esse cara que impede a Ellie de usar a arma quando ela entra, né, e pelo que parece, pra salvar alguém? E ainda pede, por favor, pra não fazerem tal ato. O detalhe mais curioso, galera, é que esse personagem que impede a Ellie não parece ser um Serafita. Sei lá, galera, eu posso estar muito enganado. Mas eu tô sentindo um cheiro muito forte de traição nesse segundo The Last of Us. Chegou aquele grande momento, né, tipo fato, tipo óbvio, tá ligado? Eu, sinceramente, seria idiota em dizer se vale ou não a pena comprar The Last of Us Part II, principalmente pra quem já jogou o primeiro título e principalmente pra quem já conhece essa obra-prima. Afinal de contas, a gente sabe do potencial incrível que esse jogo tem e eu tenho certeza que não só eu, como muitos de vocês, tão mega hypados pro lançamento dessa maravilha logo. Uma coisa que, de início, né, me deixou um pouco desanimado foi saber que o Joel tá totalmente descartado como um personagem jogável, mas com o tempo, né, que a NogDog disse que ele estaria presente no game e que seria, aí, digamos, uma peça fundamental, né, pra história, eu fiquei bastante empolgado de novo, eu já tava com saudade do nosso querido Joel e, lógico, né, quem é que não queria saber por onde esse cara tava, mano? Demorou um pouquinho aí pra começar, né, a falar dele, eu achei até que o cara tava morto. Enfim, galera, The Last of Us Part II é simplesmente uma obra de arte incrível que é quase uma obrigação a gente ter na nossa prateleira de jogos. E, ó, não esquece, tá, esse tipo de vídeo é complicadinho de fazer, cê está ligado, né, mas é lógico, vou sempre buscar trazer conteúdos de qualidades, assim, pra vocês. Então já solta o likezão se você gostar desse vídeo que ajuda demais o crescimento do canal e a divulgação também. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve também, pô, e ativa o sininho aqui embaixo, assim você sempre vai saber de tudo que tá rolando por aqui em primeira mão, hein. Galera, então fica assim, tá, um grande abraço e tudo de bom sempre. e tudo de bom sempre.